Essas imagens chegaram ontem no nosso Pop Zap. Assim que chegou, o Denis pediu para que a nossa equipe pudesse ir lá. E aí o Caio foi junto com o Anderson Lobão e realizaram a reportagem. Pop, eu passei nesse trecho aí no domingo. É impressionante. Carro pequeno não consegue atravessar, olha lá, eles ficam atolados. Eu vou rodar essa matéria e gostaria muito que você, assim como o Arthur, que passa por esse local, que tem tudo para ser um ponto turístico. Ano passado, eles já falaram que chegou a emenda parlamentar, chegou também alguns processos de licitação para realizar essa pavimentação de pouco mais de 17 quilômetros, que ia ligar até o Raio dos Freitas. Pop, é só conversa. Até agora ninguém viu nada disso. Isso já vem ocorrendo desde 2012. Só que no ano passado ficou mais forte essa promessa aí. Eles garantiram que já estava com o dinheiro empenhado e que iriam realizar a pavimentação. Essa pavimentaria, esses deputados, o diabo que sei, prometo, prometo, não faz nada, só promessa. Essa aqui dá para ir faltar tem anos e anos. Já estou criando barba, meu filho, que pode soltar esse negócio aqui. Só promessa, não pode faltar. A verba já está lá, a verba já está para soltar esse negócio aqui. Mas não pode faltar. A gente tem que falar a verdade, se está mentindo, para quê? Mentira é igual o governo, só mento, mento, mento. Agora fala que uma imagem dessa é próxima à área central de Cuiabá. Dá 7 quilômetros. De onde nós estamos lá, dá 7 quilômetros. Mesmo se fosse do interior do Mato Grosso, não haveria justificativa, né? Não, não tem. Mas parece um rali daqueles, da Mitsubishi ou de grandes marcas, não parece? Exatamente. Olha, isso. Até agora, até agora, às 10 horas e 39 minutos, o município não se manifestou. Nós pedimos nota no município, né? O estado, na verdade. O estado, perdão. Até agora, às 10 horas e 39 minutos, o estado não se manifestou. Mas tem a questão também do município. Porque a parte de manutenção cabe à Secretaria de Obras. Então eu vou apertar o F5. Até agora, às 10 horas e 39 minutos, Júpiter, Marte, o estado, o município, Sol, a Lua, ninguém se manifestou. Enquanto você assiste a matéria e ao final dela, se alguém, o estado, o município, se manifestar dizendo o que é que vai ser feito de forma emergencial. E tente. Deputado Tik Tok, sabe o que é deputado Tik Tok, né? Só de vídeo, né? Aquele deputado só de vídeo. Que nas redes sociais faz vídeo ou assessoria faz vídeo e que vai aparecer na Ponte de Ferro e que vai aparecer nas casas aí. Melhor que a minha fala é a resposta por parte do estado. Ela veio? Veio, Pop, diz o seguinte. A Cifra de Mato Grosso, que é a Secretaria de Infraestrutura, está trabalhando na elaboração dos projetos de pavimentação entre o Dr. Fábio e a Ponte de Ferro e entre a Ponte de Ferro e Cuxo Pó do Ouro. São dois trechos que eles vão pavimentar. Do final ali do Dr. Fábio até na Ponte de Ferro, onde já tem um asfalto. Onde foi feito ali em 2007 aquela obra de pouco mais de um milhão e meio de reais que ficou abandonada. Que é o famoso balneário. E de lá da Ponte de Ferro até o Arraial dos Freitas também seria uma pavimentação onde já foi feito até na Chapada. É, só uma pausa. O balneário citado, ele nunca existiu. O balneário que o município fez, ele foi deteriorado com o passar do tempo. Nós fizemos matéria, você esteve lá. Exatamente. Nós mostramos o telhado de alumínio que foi roubado. Levaram todos. A janela que foi roubada. Foi aberta uma licitação que nunca alguma empresa ganhou. Você sabe o motivo? Não. Eles não fizeram por quê, Pop? Na época, os empresários ficaram com medo de ficar ali sem o apoio de uma base da polícia. Não ia dar segurança nenhuma, né? Não ia ter segurança. Por isso que não houve empresa para tocar ali o local. É, só que é uma pena, né, Arthur? Porque nem todos têm ali a possibilidade de ir até Manso ou até Chapada. E a Ponte de Ferro acaba sendo um ponto turístico mais próximo. Todos os dias, né? Você mesmo colocou 7 quilômetros no centro da capital ou daqui de onde nós estamos, né? E além disso, ali foi onde descobriram Cuiabá. Onde tudo começou foi ali, Pop.